Isso aconteceu no tempo de outrora Pastinha faleceu e Bimba foi-se embora Pastinha de desgosto, sentado no quartinho A tristeza no rosto, passado do pelourinho Isso aconteceu no tempo de outrora Pastinha faleceu e Bimba foi-se embora Bimba decepcionado com a capoeira baiana Acreditou em Osvaldo, foi-se embora pra Goiânia Isso aconteceu no tempo de outrora Pastinha faleceu e Bimba foi-se embora Bahia perdeu grande mestre, capoeira ainda chora Perdeu Bimba regional e Pastinha da Angola Isso aconteceu no tempo de outrora Pastinha faleceu e Bimba foi-se embora Abro-olho os capoeira, isso aqui é um aviso Foi lembrado quando novo, hoje velho e esqueceu Isso aconteceu no tempo de outrora Pastinha faleceu e Bimba foi-se embora 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 Obrigado.